Fazendo um aquecimento, quem tá estudando aí? Quem tá estudando? Quem tá gostando, dá um grito, hein? Eu quero ver o mais feliz, hein? Olá, amigos internautas, quem tá falando é o Úrsula Corona. E eu quero fazer um convite muito especial. Hoje nós estamos aqui numa festa junina muito importante na minha vida, que é a festa junina da Amica, onde a gente se reúne pra poder recolher amor, carinho, e principalmente ajuda, alimentos, ou mesmo qualquer brinquedo, qualquer coisa. Basta você querer dar um pouquinho, porque a gente sobrevive disso. A Amica é uma instituição de amigos com câncer, crianças, e, infelizmente, nós somos um país subdesenvolvido, mas que cresce com essa alegria de ser realmente brasileiro. E, gente, dia 16, teremos a segunda edição, aqui em Botafogo, no Colégio Santo Amaro. Se você puder chegar, chegar junto, dançar um pouquinho, e trazer um quilo ou dois de alimento não perecível, ou qualquer outra doação, a gente agradece. Casar de Havaiana? Eu vi bem a noiva do Marcelo Antônio casou de Havaiana também. Achei chique. Aí todo mundo diz assim, ó, Jegue! Jegue! Vaca! Esse é o boi, né? A lua de São Jorge A mulher da galopar E o negócio de paixão Galope a deram Ai, 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 é bom, vilão O iu, 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 chega a sangrar De medeira que nem vejo Me sou o Gustavo Ela me ouve de um choque Pra gente ver Bastou demais Pra você estar lá do seu pé No túnel, vamos lá! Vai passando, vai passando! Olha o túnel da alegria! Vambora! Passa e forma lá de novo! Dá a mão e abre a roda! Vamos lá! A Lu já é parceiro da Mica há muito tempo. Na época que o Arthur Sendas Deu o prédio pra gente Pra tiara Ele ajudou muito A trazer essa parceria Então acho que hoje a gente tá aqui É o que realmente o Dado falou O que que é? Eu vou brincar com ele Vamos todo mundo dar um abraço? Acho que tem que simbolizar A força Que todo dia Tiara Regina Todos os voluntários lutam Pra ter comida Arroz, feijão Né? Porque... Um abraço, um abraço Cadê um abraço, paletino? Vamos todos nos abraçar aqui, gente Chega aí Arroz! Parabéns! Amém Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago do amor Salve galera conectada na web, internet Eu sou o Dado Dola Bela e estou aqui para falar por um motivo muito especial hoje Hoje estamos aqui reunidos nessa festa julinina com os amigos da Mica A Mica são os amigos das crianças com câncer que precisam de ajuda E graças àquela pessoa que está ali, a tia Yara Existe hoje esse movimento forte no Rio de Janeiro com a Mica Hoje temos um prédio que a gente conquistou com a ajuda do Arthur Sendas Que infelizmente não está mais aqui, mas colaborou com o prédio para ajudar E não tem alegria maior na vida do que ajudar quem está precisando Do que ajudar uma criança, do que ver um sorriso de uma criança Não tem nada mais forte do que isso galera Ajude quem está precisando Procure sempre uma instituição aí próximo de você Sempre tem gente precisando de ajuda Se você dá aquele trabalho sua, camisa Sempre sobra um pouquinho de energia para ajudar quem está precisando E isso volta para você, valeu A Mica